Boa tarde, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Então diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti. Quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prosperidade, dono de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Vamos fazer o almoço comigo? Não, fazer o almoço não. Meu almoço tá pronto desde ontem, né? De ontem ficou pra hoje. Eu inventei, não sei se alguém já fez, mas tem que temporar, né? Temporar, né? Temporar, né? E eu vou fazer um bolinho de frito de abobrinha curva, entendeu? Porque tem um pouquinho de macarrão, um pouquinho de arroz e tem a carne que ficou, deixei pra hoje. Então, pra ter alguma coisa pra mostrar pra vocês do almoço, então vou fazer isso aqui. Então, vou pra cá. Temporar, não usa fermento, isso aqui é bolinho que eu estou fazendo, meu bolinho, entendeu? Bolinho de abobrinha. Leva dois ovos, uma abobrinha, uma cebola, meio tomate, meio tomate. Beacon frito, que eu já fritei. E uma colher de queijo parmesão e meia colher de chá de fermento, tá? Cheiro verde a gosto, cominho a gosto, entendeu? E... Orégano a gosto, tá? Então aqui eu vou bater, ó. Os dois ovos. Misturar os dois ovos. Vou dar uma batidinha, né? Que leve. E meia xícara de água, não vou botar nem aqui não, vou botar água, tá? E duas xícaras de farinha de trigo. Então aqui agora eu vou colocar a xícara de farinha de trigo. Farinha de trigo, duas xícaras. Não vou botar duas xícaras, vou botar uma xícara e mais um pouquinho. E vou vendo o que vai precisar ao colocar a água, né? Aí aqui, ó. Eu vou botar abobrinha. Abobrinha. A cebola. A cebola. A cebola. O tomate. Vou botar pouquinho, né? Só pra dar um visual, né? Vou mexer com a colher de pau, né? Aí eu vou colocar o sal. O sal. Lavar a mão, né? Vou colocar um pouquinho de cominho. E um pouquinho de coral, para dar uma coisinha para não ficar branco demais né. Esse é meu bolinho de abombrinha, bolinho frito. Agora vou colocar peixe de parmesão, vou botar muito, porque também tem pouco, mas vou botar um pouco. Agora cheiro verde, cheiro verde. Olha que bolo bonito. Invenção minha, fiquei ajeitando as coisas e pensando o que eu ia fazer para vocês né. Olha que bonito né. Agora vou colocar na água, aos poucos. Invenção minha para vocês, meus meninos e minhas meninas. Olha que bonito né. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Aí vocês botam duas xícaras tá. E rende, porque só botei uma abobrinha só pequena tá. Cortei ela em rodelas e depois piquei elas, para ficar assim ó. Agora vou colocar o fermento, vou colocar um pouquinho d'água, que é para dissolver ele. Bem pouquinho tá. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Agora deixa eu. Tá bom de sal. Agora mesmo Vamos deixar a descansar um pouquinho Pra depois eu fritar pra vocês verem, tá bom? Depois eu mostro pra vocês, tá? Tem Huitos minutos já, eu acho Daqui a pouco Olha, a massa ficou assim, ó, tá? Ó, ficou assim, linda, maravilhosa Tá um cheiro gostoso Já tô fritando, tá? Ó Deixa eu botar pra cá pra vocês verem Ó Ó Vai achar mais o fogo, tá? Vocês botem ele Vocês botem ele, botem ele meio chatinho É pra poder ele assar por dentro Porque se você não botar ele chatinho Espalhar ele na frigideira Vocês Vocês colocam ele Colocam ele e faz assim, ó Coloca na frigideira E depois faz assim, ó Abre ele um pouco Que é pra ele ficar Assado pelo lado de dentro Tá? Ó Deixa eu tirar ele Eles ficam com cheiro Por causa do Do queijo parmesão Eles ficam assim Com cheirinho de camarão Tá? Aqui assim Tá em cima da pálvula Aqui pra não Eu tenho que botar assim Pra poder virar isso Aqui, ó Eu coloco assim, ó Coloco uma porção assim E achato Ó É espalho, né O modo de dizer Espalhar Espalha ele um pouco Que é pra ele assar por dentro Faz muito grande E muito pequeno Porque você vai espalhar ele Você vai espalhar ele E ele vai ficar assim, ó Ó Cozidinho por dentro, ó Tá vendo? Tá cozidinho por dentro Vou provar Gente, fica uma delícia Uma delícia Só que o meu Olha Isso foi invenção minha Tá, meus meninos? Invencii pra vocês Agora eu vou colocar Um pouquinho de sal Realmente Um pouquinho de sal Gente Você bota o percurso O percurso do parmesão E bota um Um bacon, tá? Fica uma delícia Muito gostoso Eu vou ter pouco O percurso do parmesão Porque eu não tinha muito Não quero fazer outra receita Hum Gente, faça Vocês vão amar Hum Dá vontade de não parar mais de comer Daqui a pouco vai pra vocês mais um pouco, tá bom? Voltei, meus meninos Aqui, ó A decoração é o prato, tá? Aqui tá Aqui tá os bolos Bolinho frito de abóbora De abobrinha Olha, ficou uma delícia Vocês já viram que eu comi Eu comi três Antes de chegar ao final Tá aqui, ó É uma delícia Façam o que vocês vão adorar Eu coloquei pouco O queijo do parmesão Mas eu conselho a você botar Umas duas colheres de queijo Uma abobrinha Rende muito, ó Tá? Isso aqui é pra mostrar pra vocês Aí vocês colocam Duas xícaras de farinha de trigo Vai botando Coloca duas xícaras Mas você vai botando Vai mexendo Pra ver se dá Deu pra dar Liga aí Liga pra ficar aqui Não vai ficar mole Vocês viram como é que ficou, né? E quando vocês botarem pra fritar Vocês achatem Que é pra poder Eles fritar também No meio, aqui, ó Ó Pra fritar E ficar bem fritinho no meio Tá vendo, ó Tá? E a abobrinha Bem miudinha Pra ficar crocante Então, olha Esse aqui foi o prato de hoje Pra vocês Entendeu? Espero que vocês gostem Vocês vão amar Porque, olha Foi a invenção minha Mas ficou Eu não sei se tem alguém Gente Eu procuro E ficar inventando As coisas Pra vocês Não sei se tem alguém mais Mas Eu vou botar Esse tomatezinho Aqui assim, ó É pra dar um charmezinho Né? Deixa eu dar um charmezinho Aqui, deixa eu ver Fica mais bonito Né? Aqui, ó Tá? Aqui, ó Esse é o prato de hoje Pra vocês, tá? Ó Um beijo No coração de vocês Chico Deus abençoe vocês Uma boa tarde Uma boa noite Uma boa madrugada Um bom dia, ó Beijo Amo vocês, tá? Assim diz a palavra do Senhor Tudo posso naquele que me fortalece Se Deus é por mim e por ti Quem será contra nós? Salmo 23 O Senhor meu pastor Nem faltará Prosperidade e dono de Deus Vão prosperar Pela glória de Deus Deixa eu ver minha panela aqui Vizinha Tá, tá esquentando Esquentando a minha carne Pra mim almoçar, né? Vou passar uma guia Pra engarrar Que foi a sobra de ontem Do meu almoço De ontem Que ficou, né? Deixa aqui Pra esquentar bem Então É esse O prato de hoje Foi esse O bolinho de abobrinha Tá? Ficou uma delícia Olha Beijo no coração de vocês Amo vocês Povo de Deus Povo abençoado Amo vocês Minas meninas Façam onde você vai gostar Inclusive Pra quem toma cerveja É uma boa pedida, né? Pra fazer assim Um petiscozinho Ó Fica uma delícia Ó Podem botar azeitona Eu não botei Porque eu não tinha Eu tenho azeitona Mas eu vou fazer Uma outra receita E pede azeitona E aqui eu inventei Quer dizer Mas Tá ótimo Tá ótimo Bota o bacon Porque o que vai dar gosto É o bacon E o queijo parmesão Tá bom? Esse vai dar mais gosto Olha Beijo pra vocês Tá aqui, ó Pra vocês, meus meninos Fica com Deus E abençoe você Um beijo no coração de vocês